Fácil, 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 nossa senhora, mas como é fácil para você trocar de carro aqui na Carro Fácil. A gigante do Inirigu tem as melhores ofertas e para o ano de 2018 preparou a melhor equipe de vendas para fazer para você a melhor negociação. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui na Carro Fácil este Chevrolet Onix LT. Ele é 1.4 e é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013, tabela FIP 33.600, tabela FIP 33.600. Aqui na Carro Fácil só 31.900, eu disse, apenas 31.900. Agora olha só este Fox, é um trem de 1.0, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013 por 27.900, eu disse, apenas 27.900. Agora olha só que coisa linda, este Prisma LTZ 1.4, o ano é 2013, ele é completo. Tabela FIP 36.500, aqui na Carro Fácil só 31.900. Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Fácil. Mais uma super oferta, Chevrolet Agile, este é um LT 1.4, ele é completo. O ano é 2012 por 24.900, eu disse, apenas 24.900. Agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este Figate Palio Atrativ 1.0. Ele é completo. O ano é 2013 por 25.900, eu disse, apenas 25.900. Então é muito fácil, nossa como é fácil, vem para cá, vem para Carro Fácil. Afinal de contas, aqui você troca de carro na melhor negociação.